Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento, vou falar agora com o padre Daniel Miranda. Padre Daniel Miranda, nesta segunda-feira, 15 de agosto, então, dia da nossa padroeira, não só da igreja, mas como da cidade, Nossa Senhora do Livramento. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre a Nossa Senhora do Livramento. A imagem de Nossa Senhora do Livramento, nós estamos aqui diante de uma delas, que é a que fica aqui na matriz, e nós celebramos o dia da Nossa Padroeira, dia 15 de agosto. Na igreja, o dia 15 de agosto, é o dia do dogma da Assunção de Nossa Senhora. E nós temos vários títulos de Nossa Senhora que são celebrados nesse dia. E no caso aqui de Piuí, da Nossa Padroeira, é no dia 15 de agosto, Nossa Senhora do Livramento. Nós temos as festividades que estão acontecendo, estamos rezando a novena, em louvor, a Nossa Senhora do Livramento. A gente teve nove dias com a imagem peregrina, que é uma imagem que é a segunda mais antiga aqui da paróquia, que é do início do século passado, que esteve visitando nove casas, nove famílias, nove comunidades da nossa paróquia, e também visitou a paróquia Santo Antônio, e visitou a paróquia São Sebastião. E nós estamos rezando a novena até o dia 14. No dia 15, então, vai ser a grande festividade em louvor à Nossa Senhora do Livramento. Aqui nós teremos três missas, para a maior comodidade das pessoas poderem participar. Teremos às 8 horas da manhã, às 16h30, às 4h30 da tarde, e também às 19h. Essa missa das 19h, logo após ela, nós vamos ter a apresentação da Lira São José, apresentando várias músicas, várias apresentações aqui, em frente à igreja, no átoro da igreja, onde a gente convida o pessoal que venha à missa, e depois também incentivar a Lira São José com as apresentações musicais. Dentro das programações das nossas festividades, no domingo, dia 14, último dia da nossa novena, nosso bispo estará nos visitando, onde ele vai celebrar a missa, no domingo, às 3h da tarde, aqui na Igreja Matriz. Ele vem, vai ungir com o óleo do crisma, fazer todo um rito apropriado de dedicação do altar, para haver as celebrações eucarísticas, no domingo, às 3h da tarde. Os outros horários de missa, normal, aqui na paróquia, só não vamos ter às 4h30 no domingo, e às 15h para as 6h da Santa Bárbara, por causa desse horário das 3h. Mas às 19h, missa normal, com a novena também, com o último dia da novena, em louvor à Nossa Senhora do Livramento. Uma das coisas que a gente gostaria de convidar o povo também, é que nós estamos dando início, um projeto de restauração aqui da Igreja Matriz, e a festa em si vai nos ajudar a nos preparar para poder começar essa reforma. Então a gente tem um conjunto de arquitetos com também engenheiros que vão nos ajudar, que a gente está com o plano de fazer, existiam dois altares laterais, nessas aberturas que nós temos lateralmente, onde que ficavam as imagens de antigamente, era São José e o Sagrado Coração de Jesus. A gente vai fazer, tem um projeto de a gente voltar com os altares mais adaptados para a realidade de hoje, para o conjunto arquitetônico da Igreja, e que seriam os lugares onde a gente vai guardar, estar depositado, as imagens diversas que nós temos na Igreja, que infelizmente agora ficam nas janelas, ficam em algumas pedras, muito simples, a gente voltar a todas essas dignidades. Também vamos restaurar as pinturas que têm os ar frescos do teto da Igreja Matriz, como também a gente quer ver se resgata, porque todas essas colunas, existiam uns desenhos mais parecendo uns arabescos, uns desenhos mais contorcidos, que foram todos apagados com pintura. Então a gente vai verificar todo um projeto de valorização de toda a magnitude que é a Igreja Matriz. Certo, lembrando também, Padre Daniel, que tem também o livro sobre a Nossa Senhora do Livramento, Ideia do Senhor, Luiz Augusto escreveu, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre este livro. Então, quando eu cheguei na paróquia, eu perguntando para o pessoal, que novena que reza? Aí falaram, nós não temos uma novena, nós não temos, só se reza as missas, não temos um texto, não temos nenhuma reflexão. Aí começamos a montar equipes, o Luiz Augusto foi convidado para nos compor junto a essas equipes, que começaram a idealizar e ele depois produziu para nós esse pequeno devocionário que o pessoal pode adquirir nas igrejas da paróquia, ou se não no escritório paroquial, que contém a história da Nossa Senhora do Livramento, como que foi a origem dela e depois a origem dela chegando a Piuí, que já tem praticamente quase 270 anos, que existe de criação da paróquia, que a paróquia foi criada. A paróquia de Piuí, de Nossa Senhora do Livramento, é a paróquia mais velha hoje na Diocese de Luz. Então, a primeira paróquia da região é a paróquia Nossa Senhora do Livramento, que tem toda essa história, que tem toda essa ligação com a Virgem Santíssima, com a Nossa Senhora do Livramento. Por isso, a gente quis ter esse livro, produzir esse livro e colocar na mão do nosso povo para conhecer um pouco mais da história da paróquia, da história de Nossa Senhora do Livramento e também entender um pouco mais sobre a história da religiosidade aqui em Piuí.